Assinado nesta sexta-feira ao acordo de cooperação de vendas de máquinas para programa que busca modernizar o trabalho no campo. O acordo foi assinado em São Paulo pelo ministro do desenvolvimento agrário, Laudemir Miller, e o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Moan Iabico Júnior. O objetivo é aumentar o número de agricultores com acesso a tecnologias para o trabalho no campo e incentivar a indústria a produzir máquinas e implementos agrícolas. Na safra passada, os fabricantes de tratores venderam 19 mil unidades para produtores familiares. A expectativa é de que na safra 2014-2015 esse número chegue a 20 mil.